Live Mundial FM Sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é a Alessandra Nogueira. E eu, Renato Galetti. E vocês percebem quanta expansão traz essa frase para nós? Afinal, consciência inclui tudo, nada exclui. E quantos de vocês estão recusando esta realidade, dizendo que ela não é a que vocês esperavam? Quantos de vocês estão recusando e não estão reconhecendo as infinitudes que estão acontecendo e podemos embarcar nesta onda da expansão? Né, Alessandra? Uau! Interessante, né? A gente acabou de ouvir aqui na rádio sobre a expansão da consciência. E é essa a proposta que a Axis Consciousness traz, né? Barras de Axis traz. É a expansão da consciência. É a expansão do que está aí dentro de você, com muito mais leveza, de uma forma muito mais gostosa, com alegria. Né, Renato? Sim. Consciência é a habilidade de incluir tudo na nossa vida. Incluir a felicidade, incluir o dinheiro, incluir os pensamentos e atitudes, incluir os amigos, mesmo que a distância, incluir o não incluído. Como diríamos se fosse uma constelação, unir e olhar a tudo, né, Alessandra? Eu já ia falar que isso era uma constelação. Está fazendo um curso de constelação, Renato? Axis Consciousness, acesso à consciência, barras de Axis, ferramentas Axis Consciousness. É sobre isso o nosso programa, né? Sobre todas as ferramentas desse universo. E sabe o que é interessante? Nós estávamos vindo para cá hoje, conversando sobre o tema do programa. Consciência. Consciência é a habilidade de estar presente. E quando você está presente com você mesmo, você consegue olhar o todo, consegue perceber as coisas à sua volta, e o que pode melhorar, o que você pode mudar, o que você pode escolher de diferente. E é essa a proposta. Quando a gente faz a sessão, né, de barras de Axis, que é uma técnica, né, que veio lá do Axis Consciousness, que foi criada pelo Gary Douglas, que inclusive já esteve aqui no nosso programa, né, então foi muito bacana ter a entrevista dele aqui. Quando a gente faz uma sessão de barras de Axis, é como se a gente pudesse ir lá no foco da limitação, onde está aquela questão que está ali te emperrando, te impedindo de ser você. E é tão dinâmico que a barra de Axis, ela pode ir em qualquer lugar, seja no físico, seja no emocional, seja nas crenças que você tem sobre a vida, ou simplesmente quando você também não sabe onde isso está emperrando a sua vida. As barras de Axis, elas servem para que você consiga acessar o ser infinito, o ser maravilhoso que existe dentro de você. E o bacana de tudo isso, é como a Alessandra vem falando, a Axis inclui tudo, e a habilidade de estarmos presentes em nossa vida. Então, aproveito essa deixa, vocês percebem, em o nosso programa a gente não fala exatamente só de energia, mas de incluir tudo. E sabe qual é o que é o mais bacana? Pegando a deixa que a Alessandra falou aqui, quando o Gary Douglas esteve aqui no programa, essa rádio é uma rádio que muita gente esotérica ouve, mas Axis não tem nada a ver com religiosidade, nada disso. Mas aí vocês me perguntam, tá, e o Axis, o que vai me ajudar? Se alertar ou a ver espiritismo, ver espíritos, e assim por diante. Axis não exclui nada, inclui tudo. E Axis pode te ajudar a fortalecer os seus dons. E é muito engraçado, eu estava falando isso para vocês, que para mim foi assim, Axis me ajudou a canalizar uma energia nova que eu venho trazendo aí já há um tempo. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí